Esse é o segundo hotel da nossa hospedagem em São Paulo O nome do hotel é Oio e ficamos hospedadas inteiramente de graça Eu vou mostrar para vocês também como vocês podem conseguir uma hospedagem de graça Em São Paulo ou em qualquer lugar do mundo Então vem comigo conhecer o hotel Oi gente, chegamos aqui nesse hotel da Oio Hoje eu estou ficando aqui de graça com a Zico Estódio Ela que contratou esse daqui, saiu de graça para ela Tá bom? Então estou mostrando aqui para vocês Esse tem ar-condicionado, cama de casal, tem um espelhão aqui Show de bola Aqui fica o banheirinho Pia, um boxe blindex de vidro Um vaso aqui Tá vendo? Direitinho Ele é pequenininho, mas é bem jeitosinho Adorei Ah, tem TV aqui também Até esqueci de mostrar a TV Muito legal Bom dia, gente Gente, esse aqui é o café da manhã aqui do hotel do Oio Acabou de chegar Uma garrafinha de café Essa branca deve ser leite Tá vendo? Dois pãozinhos Dois rolinhos de presunto Dois rolinhos de queijo Aqui tem um copinho E é isso aí É o café daqui do hotel Oio Então gente, gostaram desse hotel? Quer se hospedar de graça? É muito simples Aqui embaixo do descritivo desse vídeo Eu vou deixar um link Você clica nele Baixa o aplicativo E também pode começar a se hospedar de graça Você ganha 100 reais em hospedagem Eu também ganho 100 Corre lá Então gente, gostaram dessa ideia De se hospedar totalmente de graça? Gostaram do vídeo? Deixe seu joinha aí Seu like Se inscreve no canal Caso não for inscrito E é só entrar aí no descritivo do vídeo Clicar no link Baixar o aplicativo E começar a viajar Clicar no link